Todos os anos, Jaqueline Costa vem com a família a prestigiar o Festival Folclórico do Amazonas. É evento que não pode faltar, é evento que não pode desistir. Esse evento da Bola das Prampas, que agora é Povos da Amazonas, é nota mil. O festival também conta com barracas de comidas típicas, parques de diversões e uma feira de artesanato com 40 expositores. A Débora participa pela primeira vez e espera ter bons lucros. Já participei em algumas feiras e vai ser a primeira vez que eu vou participar aqui da Bola das Prampas. E eu espero que venha bastante gente para conhecer o nosso festival e conhecer os nossos produtos. Nos dias 11 e 12, 18 grupos de dança vão se apresentar na modalidade Mostra Folclórica, sem avaliação de jurados e sem concorrência, uma oportunidade de ingressar na disputa oficial. Começamos a categoria experimental de acesso hoje no domingo e na segunda-feira teremos 10 apresentações, hoje nós temos 8 e na terça-feira começa a categoria bronze. E aí vamos fazer a categoria bronze e prata com muita disputa de quadrilhas, quadrilhas cômicas, cirandas. A gente está aqui para dar o nosso melhor e a gente espera que o público goste da nossa apresentação, então a gente vai fazer o que a gente veio para fazer. O Festival Folclórico do Amazonas é um dos mais tradicionais do estado e para este ano a expectativa é atrair cerca de 100 mil pessoas em 14 dias de festival. O festival acontece no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, Zona Sul de Manaus, a partir das 7 horas da noite. As danças estão motivadas, estão competitivas, estão melhor estruturadas. Eu tenho a certeza e a convicção de que nós teremos um dos maiores ou quem sabe o maior festival folclórico de Manaus.